Você muito bem dessa mina, óbio essa noite a conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela é Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Pode ir na gizeta, pode Eu sinto em minha copa Eu sinto em minha copa Eu sinto em minha copa Você muito bem dessa mina, óbio essa noite a conhece Você muito bem dessa mina, óbio essa noite a conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Você muito bem dessa mina, óbio essa noite a conhece Você muito bem dessa mina, óbio essa noite a conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Imagina dizer, eu sinto em minha copa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri